Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é o que é isso? O que é isso? Esse ano, eu espero que eu estou planejando algo diferente e diferente. Quando eu vou mostrar tudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu decidi que eu vou colocar todos os lugares. Todos os lugares possíveis. e aí vamos comer com eles e vamos comer e comer e o que? O que é? Não, não, eu vou pedir isso, quando ele não tem quando ele não tem o dia eu vou ouvir isso assim, eu vou ouvir isso O que é? O que é que é? Eu não sei qual é que é que eu estou Por que você tem que comparar com a gente? Bad idea Agora, use a little bit Because it's Diwali Excess of everything is bad Então, use a little bit Please be safe Make Diwali Be careful And share a little bit And share a little bit I wish you all a very happy Diwali